E vamos ao resumo do capítulo 20 de Rainha da Pérsia. E neste capítulo nós descobrimos qual é o segredo de Egai. E além disso, o tão esperado banquete de Esther acontece. Mas antes da gente entrar em detalhes, se você gosta de assistir os resumos aqui no canal GV que você sabe que são 100% verdadeiros, eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e também deixar o seu gostei. E o capítulo começa com Esther chegando na sala do trono. E ela ora a Deus aceitando seja qual for o seu destino. Os dois guardas que ficam na porta tiram as suas espadas e vão para cima da rainha. No entanto, do alto de seu trono, o rei grita para que parem. E ele então estende o seu cedro, permitindo que Esther entre. Ao entrar, Esther toca no cedro e olha emocionada para o rei. Ele então pergunta o que ela quer e diz que dará a ela até mesmo metade do reino se pedir. Esther convida o rei e Aman para um banquete que ela dará naquele dia. Prontamente, Xerxes aceita e vai se preparar. E todos os seus oficiais percebem a diferença que Esther faz na vida dele. Mordecai é amparado pelos outros trabalhadores do palácio, que dizem para que ele não morra antes da hora. Em sua casa, Aman reclama das cortinas por não serem iguais às do palácio. Um dos eunucos do palácio vai até a casa de Aman e o convoca para o banquete que será dado pela rainha Esther. Aman e sua esposa ficam honradiantes, dizendo que eles estão sendo honrados. E Aman já se prepara para contar a todos que só ele foi convidado para esse banquete. Esther retorna para Egai e para suas servas e eles ficam felizes que tudo tem se encaminhado. Esther indica que eles podem entregar o seu jejum e pede a Egai que ele avise Mordecai. Em seu quarto, exalando felicidade, o rei Xerxes se prepara para ir ao banquete. Enquanto isso, Amirá tenta descobrir por que o rei está tão animado e se arrumando. Mas Xerxes ordena que ela pegue suas coisas e volte para o harem. O rei então tem uma conversa com Arbona e pede perdão pelas coisas que disse a ele e diz que ele é como se fosse um pai. Arbona então adverte o rei a respeito da forma que ele tem agido. O rei abraça Arbona. No harem, as mulheres conversam a respeito de Esther e como as regras parecem não se aplicar a ela. E elas comentam isso quando falam sobre o fato de Esther ter ido até a cozinha fazer comida para o rei. Amirá chega ao harem e as outras mulheres zombam dela. E elas então começam a revelar que sabem que não aconteceu nada no quarto. Egai revela a Mordecai que Esther conseguiu ir à presença de Xerxes e que fará um banquete. E é neste momento que Egai revela o segredo a respeito do seu passado e como ele conhece Iona. Egai conta que era vizinho da família de Iona e que ele queria muito ter uma família amorosa como a que ela tinha. Com uma mãe que cuidava de seus filhos e um pai presente. No entanto, a sua família acabou com todos os seus sonhos quando o enviou para ser um eunuco no palácio do rei. E que por conta disso ele nunca pôde ter uma família. Mordecai responde Egai dizendo que ele ganhou sim uma irmã, se referindo a Esther. E diz que se quiser pode também ganhar um irmão, se referindo a ele. O rei Xerxes e Amã chegam no banquete. Ao se sentarem, Amã começa a bajular a rainha. Esther serve alguns bolinhos que ela preparou para Amã e para Xerxes. E Xerxes fica impressionado e diz que aqueles bolinhos nunca foram o servido. E ela diz que ela mesmo fez. E o rei diz que existem servos para fazerem isso. Mas Esther argumenta que nem mesmo os melhores ingredientes são o suficiente. E que ela fez aquilo com muito amor. Mais uma vez o rei insiste para que Esther faça o seu pedido. Mas ela diz que fará isso depois e continua servindo o banquete. Anoitece e o rei pergunta mais uma vez a respeito do pedido da rainha. E ela convida Xerxes e Amã para um banquete que acontecerá no dia seguinte. E Xerxes, feliz, concorda e diz que voltará amanhã. Antes de ir embora, Xerxes se aproxima de Esther e diz que sentiu saudades. E ela responde dizendo que foi uma honra servir aquele banquete. Itaqui questiona a Esther se ela conseguiu falar com o rei. Mas ela diz que precisará de mais um dia para contar sobre as suas origens e chora. E quem volta ali e vê ela naquele estado é o rei Xerxes e pergunta se aconteceu alguma coisa. Mas ela diz que não. Enquanto acompanha o rei para seus aposentos, Amã começa a falar a respeito do decreto sobre os judeus. Mas Xerxes o ignora completamente. Antes de ir embora para sua casa, Amã passa na sala dos administradores do palácio. E ao encontrar Mordecai lá, ele pergunta o que ele está fazendo ali e o chama de porco imundo. E Mordecai responde dizendo que trabalha ali. Artabano vai até a casa de Amã representando o rei Xerxes para o banquete que ele está oferecendo. E quem também chega ali é o príncipe Dariu. No palácio, o rei Xerxes decide ir até a rainha Esther. E ao chegar na porta de seu quarto, ele acaba ouvindo uma conversa dela com as suas servas. E nessa conversa, as servas comentam a respeito de Amirah. E dizem que acharam bem feito para ela. Ariana e Arrath então questionam Esther se ela acha que depois de hoje, se referindo ao banquete, o rei voltaria a chamá-la. Mas Esther responde dizendo que não espera mais nada do rei. E é nítido no semblante dele que ele fica bem chateado ao ouvir isso. E agora, quais serão as emoções que o capítulo 21 guardam para a gente? E qual será a reação de Amã ao descobrir que tudo que ele tem preparado de mal para Mordecai e para os judeus vai recair sobre ele e sobre a sua família? Eu quero saber o que é que você tem achado dessa série A Rainha da Pérsia até esse momento, até o capítulo 20. Deixe a sua opinião aqui nos comentários. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu sei que você gostou dele. Então, eu te convido a deixar o seu gostei, se você ainda não deixou. A se inscrever aqui no canal GV, a ativar o sininho e também a comentar. Rainha da Pérsia é no canal GV. Muito obrigado por terem assistido. Um grande beijo e até a próxima! E até a próxima!